Fala rapaziada, hoje a gente vai falar da música que me deu a bolsa para Berklee e como eu consegui essa bolsa. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Pedro e aqui toda semana eu trago alguma coisa que eu aprendi na minha vida durante o meu tempo na Berklee, durante o meu tempo no EMAIA, aqui em Nova York, trabalhando como músico em São Paulo, enfim, qualquer coisa que eu aprendi, já fiz aula com muita gente bacana, como Osnoy, que eu fiz o vídeo da semana passada, André Anieri, Dean Brown, Victor Wooten, já fiz aula com muita gente. Eu gosto muito de falar dessas coisas aqui com vocês, eu foco bastante em mentalidade e gosto também de falar da maneira mais eficiente de fazer as coisas. Então se você acha que isso é algo que vai te interessar, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo. Então alguns de vocês podem saber que consegui uma bolsa na Berklee, eu fiz um vídeo alguns meses atrás, e eu queria falar um pouco sobre como eu consegui e o que eu acho que foi o fator determinante para eu ter conseguido essa bolsa. Eu consegui uma bolsa de 50%, que não é pouco, é bastante, é metade. E eu tenho uma história muito longa com a Berklee, eu já tinha feito essa audição quatro vezes e eu quero explicar para vocês o que eu acho que eu fiz diferente dessa vez, que me ajudou bastante a conseguir essa bolsa, beleza? A música que eu toquei para conseguir a bolsa, vamos começar por ela, foi Ana Maria, do Wayne Shortera. Inclusive é um vídeo que eu postei no domingo, que na verdade é hoje, eu acabei de postar o vídeo, mas estou gravando no domingo e você está vendo na terça ou na quarta, então na verdade não é hoje, mas é hoje. Você pode ver lá o vídeo, o que eu fiz com essa música? Era uma música que não é fácil de tocar, ela é difícil, ela tem muito acorde, ela tem uma forma longa, ela é uma música que requer bastante estudo, mas eu não toquei ela, simplesmente fiz um cover, eu fiz uma coisa um pouco diferente com a música. Eu acho que vale muito ser explorado essa oportunidade de você fazer um arranjo de uma música já conhecida, porque aí os professores vão ver que você tem repertório, ou seja, você está escolhendo uma música que é relativamente conhecida, mas você também tem um que é de originalidade, eu não toquei a música da maneira mais tradicional, com um quarto de jazz, qualquer coisa assim. Eu fiz um arranjo meio latinizado, meio fusion, meio whatever, meio qualquer coisa assim, e tentei fazer algo diferente com o arranjo, porque dessa forma eles veem a minha identidade, mas também veem onde que eu quero chegar. E tem toda uma razão para eu ter escolhido essa música, que depois eu também falei sobre isso na entrevista, porque para quem não sabe, para você entrar na Berkeley tem que fazer uma audição e uma entrevista. Elas fazem duas coisas juntas, você faz a audição e depois eles te mandam fazer a entrevista com alguém, mas de forma geral é tudo uma coisa só. Então vamos lá, qual que é a minha história com a Berkeley? Eu vou contar aqui rapidamente que é uma história longa. Eu comecei, eu quis ir para a Berkeley, eu decidi que eu queria ir para a Berkeley em 2014, quando eu tinha 14 anos, 14 para 15, e eu fui para o Five Week deles, que eu fiz duas vezes. A primeira vez foi em 2015, no ano seguinte, que eu tinha dados suficientes para ir no Five Week, que eu fui lá em busca de uma bolsa de estudos. Eu fui lá com 15 anos, fui lá, mega moleque, assim, tocava bem, mas enfim. Fiz a prova, porque no Five Week você pode fazer audição para a bolsa, sacou? No Five Week Program deles, que é um programa de cinco semanas, que você faz no verão, quando eles estão no break, os alunos estão no break entre um período e outro, você pode fazer esse curso e no final desse curso você faz uma prova para ver se você consegue uma bolsa para a Berkeley, entendeu? E aí eu fui lá com o intuito de ver como que era a Berkeley, de estudar, de fazer uma espécie de intercâmbio, aquilo que eu tinha feito, e de fazer essa prova. Eu não consegui, eu lembro que eu toquei Chromazone, do Max Ted, e eu tinha acabado de aprender a escala octatônica, então fiz o solo inteiro em Chromazone, só com a escala octatônica, foi uma coisa horrível. Eu tinha acabado de comprar a guitarra lá, que também a guitarra estava mal regulada. Bicho, foi uma coisa muito engraçada, foi muita história para contar. Mas eu não consegui, essa foi a primeira vez que eu fiz a prova. Depois, em 2016, eu tentei de novo, eu consegui uma bolsa para o primeiro Fire Week, tentei de novo conseguir essa bolsa, eu não consegui, certo? E aí em 2017, eu tinha terminado o ensino médio, em 2017 eu fui mais uma vez para o Fire Week com o mesmo propósito, só que já tinha passado dois anos, eu tinha estudado bastante, desde 2015 eu estudava ferozmente já para me colocar no nível de conseguir uma bolsa para ir para a Berkeley, porque eu sabia que eu queria estudar fora, eu sabia disso tudo. E aí eu fui lá para o Fire Week, fiz mais uma vez a prova e não ganhei nada de bolsa, e isso me machucou muito, por quê? Nos dois Fire Weeks que eu fui, no primeiro eu fiquei numa banda de rock, a banda avançada de rock, e eu fiquei amigo do professor. O professor, inclusive, quando eu fui lá em 2017, eu falei com ele, olha, eu estou voltando, eu tinha feito algumas aulas por Skype com ele, o nome dele é Don Lepper, um cara que toca só com tapping, assim, ele é mega bom professor. Música E aí ele que coordenava essa banda mais avançada de rock, e essa banda tocava no show principal, tipo assim, no show final, no auditório deles, de 1.200 pessoas, eles tocam nesse show, todo o Fire Week, e como eu participei dessa banda em 2015, né, eu por sorte caí nessa banda, ele falou, bicho, me fala quando você voltar aqui que eu te ponho na minha banda de novo, porque eu gostei muito de ter aqui, você toca bem, você foi um... Ele falou, usou uma palavra, você foi um recurso muito bom, uma coisa americana, né, você fala, você foi um recurso muito bom pra ter na banda, e aí eu queria que você tocasse na minha banda de novo. Aí eu falei com ele, ele falou, cara, sem problema, você já tá na minha banda, eu não tenho nenhum problema. Em 2017, eu fui de novo pra banda dele, e mais uma vez, eu tinha ganhado uma bolsa pra ir em 2017, uma bolsa parcial, e eu toquei, pela segunda vez, nesse show no auditório da Berkeley, o show de fechamento, o show de conclusão do curso, é onde eles anunciam as bolsas, é onde eles anunciam as bolsas tanto pra faculdade quanto pra outros cursos, né, no Fire Week você ganha a bolsa pra outros cursos de verão, pro próprio Fire Week e pra faculdade, né, então é nesse show entre a apresentação de uma banda e de outra, eles dão, eles anunciam quem ganhou, certo? E foi mega difícil, porque depois, foi logo antes da minha banda subir, eles estavam anunciando as bolsas de 20 mil, ou seja, de 50% pra faculdade, e eu não ganhei. Aí tudo bem, beleza, segue o jogo, vamos tocar agora. Aí depois da minha banda, a gente voltou lá, e eles estavam anunciando quem ganha a bolsa de 30 mil, eu falei, pô, se eu não ganhar de 20, ou eu ganho de 30 mil, ou eu não vou ganhar. Então eu tava muito nervoso, e no final das contas eu não ganhei, certo? Então isso foi em 2017, foi a segunda vez que eu fiz a prova. No final de 2017, eu fiz mais uma vez a prova, porque eu sabia que eu queria ir pra Berkeley, mesmo não tendo ganhado a bolsa. No Five Week, eu segui em frente, e tentei fazer, e fiz mais uma vez, essa tal, essa audição pra Berkeley. Fala, galera, eu tô editando o vídeo aqui, e eu cometi alguns erros, bem nessa parte, onde eu falava o que eu toquei nas audições. Então, no Five Week, eu toquei o solo do Guthrie Govan, de Erotic Cakes, certo? Eu toquei a música Erotic Cakes dele até o final do primeiro solo, aí eu parei, que é só pra demonstrar mais técnica, e eu toquei Cantaloupe Island também, eu tava improvisando em Cantaloupe Island. Na audição, no final de 2017, pode ter sido começo de 2018 também, não foi no Five Week, a minha terceira audição, eu toquei um solo do Pat Martino em Ergen, ou Nigeria, ao contrário, né? Nigéria, ao contrário, da Ayridin. Isso é o nome da música. Eu toquei o solo do Pat Martino dessa música, e eu toquei uma música minha também, que é We're Going Today, Govan, que tem aí no meu canal. Beleza? Só queria corrigir isso, porque eu falei aqui no vídeo, velho, ficou uma maior confusão, não deu certo. Então, é isso. Valeu. Enfim, chegando nessa audição no final de 2017, eu também não ganhei bolsa. Eu passei, eu fui aceito, mas eu não ganhei bolsa, porque as minhas notas do ensino médio não eram tão boas. Por quê? No ensino médio eu tava estudando, pra entrar na Berkeley, não tava indo tão bem na escola. Eu não tava indo mal, eu tava tirando 6, 7, 8, mas a média deles aqui, o aluno bom aqui, tira 10 em tudo. No Brasil, a gente sabe que o aluno bom tira 8, 9, certo? 9, 10 já é coisa de aluno acima da média. O Brasil, pela impressão que eu tenho, não é um país onde os bons alunos tiram 10. Isso são pros melhores alunos, certo? Você não tem problema você passar com 7 ou 8, a não ser que, enfim. Eu também não sou a melhor pessoa pra falar sobre desempenho acadêmico, embora eu sempre, não, porque eu nunca fiquei de recuperação, nem nada. Aí, desisti, certo? Não ganhei a bolsa pra Berkeley, falaram, quer saber? O EMAI também. O EMAI tinha estudado a primeira faculdade que eu queria ir, na verdade. Quando eu tinha 14 anos, eu descobri, foi o EMAI primeiro, e aí eu fui pro EMAI, me diverti, foi maravilhoso. Acho que pra mim foi a escolha certa naquele momento. Mas aí, depois da pandemia, depois de tudo mais, eu decidi que eu queria voltar a estudar música, porque eu fiquei só um ano no EMAI, foi pouco tempo, eu queria voltar pros Estados Unidos. E aí, eu decidi fazer mais uma vez a prova pra Berkeley. E o que que mudou? Vamos lá. Agora que é a parte importante. O que que mudou? Todas as outras três audições que eu fiz antes, eu fiz pensando em ir pra Berkeley pra ser um músico de estúdio, um músico de sessão, um cara meio camaleão. Eu queria ser um camaleão, eu queria... Cara, toca um funk, toca aí, toca um jazz, toca aí. Um jazz talvez não. Na época eu sabia que já jazz ia ser um pouco mais complicado. Mas eu queria ser um camaleão, tocar rock, pop, funk, R&B, qualquer coisa assim, eu queria conseguir tocar. Dessa vez, a minha situação já mudou um pouco. Eu percebi que eu tava ficando muito pouco satisfeito, né? Satisfeito com o que eu tava fazendo na música. Tava me sentindo muito à toa, meio sem propósito. E eu percebi que isso era porque eu tava descartando a minha própria personalidade em prova de algo um pouco menos pessoal, né? Como eu queria ser um pouco de tudo, eu ia ser muito de nada, certo? Eu não ia ter uma personalidade tipo, porra, esse é o Pedro. Você pensa no Matheus Assato, ele é sideman, saca? Ele tem a carreira que eu queria ter. Só que o Matheus Assato, quando ele toca guitarra, você sabe que é ele. Ele desenvolveu essa carreira de sideman porque ele é muito foda, certo? Não é porque ele consegue fazer tudo. Se eu colocar ele numa gig de... Ele é um cara muito versátil, mas se eu colocar ele numa gig de jazz, ele não vai conseguir. Uma gig de country, tem outras pessoas melhores que tocam coisa que vai ser mais apropriada. Mas se você quiser o Matheus Assato, aí você já chama ele, sacou? E essa é a mesma coisa que mudou, né? Eu percebi isso, inclusive muito por causa dele. E eu fui pra essa minha audição tocando Ana Maria, por quê? Porque eu queria uma coisa que refletisse pra onde que eu quero ir no futuro junto com onde eu estou agora. Ou seja, onde que eu tô agora? Eu sou um guitarista de Fusion, eu gosto de jazz, sou brasileiro, né? Óbvio, então tem essa coisa latinizada, né? Na música que eu toquei. E eu queria refletir o que eu quero atingir depois da Berklee, que isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas na minha música, eu falei depois na entrevista, ah, eu escolhi essa música justamente por quê? Eu quero ir pra Berklee pra poder explorar a minha própria musicalidade com outras coisas que a Berklee tem a oferecer, certo? Então eu quero ir pra esse lado de música mais do Oriente Médio, música... Eu tava entrando também muito no nome do Tigre Ramazian, certo? Então o Tigre Ramazian, ele é um pianista armênio que tem muita coisa de música armênia, música do Oriente Médio, e, né, música brasileira. Então são músicas étnicas, né? Que eles chamam de world music. E a Berklee gosta muito disso porque é variedade, porque todo mundo vai pra lá pra tocar jazz, pra tocar rock, whatever. Se você vai pra lá pra tocar uma coisa diferente, pra desenvolver a sua personalidade numa coisa que eles não têm tanto, você fica valioso pra eles, certo? Você se torna uma pessoa valiosa deles terem lá, entendeu? Então isso é muito importante. Eles querem saber, cara, por que você é tão especial que a gente deve te dar uma bolsa? Cara, é porque eu toco bem, eu já toquei isso tudo, e eu quero explorar, né, e inventar essas coisas novas, explorar caminhos onde coisas novas vão sair. E isso tudo vai ter saído de dentro da Berklee. Por quê? Porque eu vou ter feito essa exploração, né, essa viagem toda enquanto eu sou aluno lá. Por quê? Porque na Berklee você tem alunos do mundo todo que tocam todo tipo de instrumento, com todo tipo de história musical. Você tem pessoas que vieram direto da Índia, pessoas que vieram da Armênia, pessoas que vieram do Brasil, pessoas que estão americanos natos, que tocam a música preta americana com aquele coração de quem inventou ela. E se você juntar isso tudo, você tem uma mistura muito autêntica. Não é como um grupo de brasileiros tentando tocar música indiana, certo? Que inclusive tem muita gente que faz bem. Mas o brasileiro sempre vai tocar melhor música brasileira, e o indiano sempre vai tocar melhor música indiana. Então se você juntar isso tudo, é muito bom. E é isso que eu queria fazer, e eu falei isso pra eles, né. Outra coisa também que eu fiz questão de realçar é o seguinte, né, que eu mencionei um pouco já. O meu objetivo não era simplesmente entrar na Berklee e chegar lá. Eu demonstrei pra eles que o meu objetivo de longo prazo era uma coisa minha onde a Berklee ia ser essencialmente um coadjuvante muito importante. Mas um coadjuvante, eles não querem, cara, que o seu maior objetivo da vida seja entrar na Berklee. Porque depois que a briga acabar, você vai fazer o quê? Você vai voltar pro Brasil, fazer uma faculdade de outra coisa e desistir? Não, eles querem dar bolsa pras pessoas que vão levar o nome da Berklee pra frente, pessoas que têm ambição no bom sentido, certo? Pessoas que querem atingir uma coisa diferente, que têm metas pra vida. E eu não tinha isso quando eu fiz a audição das outras três vezes. O meu sonho da vida era entrar na Berklee. Depois disso, ah, cara, depois disso vai acontecer o que vai acontecer. Mas não. Dessa vez, eu falei pra eles, cara, depois da Berklee eu tenho os meus planos, eu quero ter o meu projeto que eu já comecei a desenvolver na Berklee. Assim, eu falei com eles que eu não tô fazendo isso só porque eu quero. tem toda uma razão, tem todo um planejamento por trás, que com certeza vai mudar, mas por enquanto ele existe. Tem todo um planejamento por trás do fato de eu querer entrar na Berklee que justifica eles me darem esse dinheiro. Porque eles estão investindo em você, eles estão te dando 20 mil dólares por ano, 30 mil dólares por ano, 15 mil dólares por ano. Eles não querem dar isso pra uma pessoa que vai sair da Berklee e vai... Você vai fazer o quê, cara? Você vai virar guitarrista de estúdio, não vai levar nosso nome pra frente. Guitarrista de estúdio, cara, é uma carreira maravilhosa. mas guitarrista de estúdio não traz aluno, não traz gente pra fazer... Porra, eu quero ir pra Berklee porque o cara que gravou naquilo tudo foi pra Berklee. Não, velho. Ninguém, assim, as pessoas não conhecem, ninguém começa a tocar guitarra por causa de guitarrista de estúdio. Por exemplo, tá? Eu tô falando, eu tô pegando esse caso só que era o que eu queria fazer, não tô falando que é uma coisa ruim pra se ser. Agora, vai ver quanto a gente faz Berklee por causa do Joe Mayer. Se você quer ter uma coisa um pouco maior, você quer ter um impacto maior, aí eles vão querer te chamar, aí eles vão querer te dar uma bolsa. Por quê? Porque vai valer mais a pena, faz mais sentido pra eles. Então, é isso. Eu acho que isso que ajudou muito são esses conceitos, essas percepções, né, que, obviamente, eu poderia ficar aqui falando por uma hora. Inclusive, eu já fiquei, eu fiz preparatório pra Berklee, certo? Eu passei um ano estudando em 2017. No ano que eu fiz o Five Week, eu passei um ano estudando na Companhia das Cordas lá em São Paulo com o Álvaro Capaz e o Mori Vieira. O Mori, eu já falei pra vocês aqui várias vezes, e o Álvaro era o coordenador do curso e um dos nossos professores também, certo? Eu passei um ano lá estudando intensamente com o método da Berklee. Cara, é um preparatório maravilhoso, eu super, super recomendo. Hoje em dia, é um brother meu que foi lá pra Berklee, que é o coordenador do curso, certo? Então, assim, tá em casa. E eu passei um ano lá estudando pra ir pra Berklee e foi maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Eu acho que se você tiver uma razão pra fazer as coisas que você tá fazendo, se você demonstrar, né? Você tem que saber, óbvio, pra você ir bem na audição, você tem que saber percepção, você tem que conhecer o braço da guitarra, no meu caso, né? Triades, teta, desarpejos, tudo mais. Tem que ter a parte técnica, você tem que saber ler minimamente ok, saca? Tem que conseguir ler alguma coisa. Ajuda, né? Eu li bem. Eu consegui ler, eu acho que tudo que eles me deram, com certeza ajudou na minha prova. Se eu não tivesse lido, às vezes eles me deram menos bolsa, entendeu? Eles querem uma pessoa que vá lá pra ser um bom aluno, mas não querem uma pessoa que já tá 100% pronta, né? Então, você tem que entender. Não precisa ler super bem, mas tem que ler alguma coisa, ajuda, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu poderia ficar aqui falando mais uma hora, mas, assim, já falei muito. Como eu tava falando, lá na Companhia das Cordas, eu já participei de uma videoaula que eles fizeram, falando com a turma, né? Dando uma, tipo, uma consultoria, sei lá, qualquer coisa assim, falando um pouco dessa situação. E eu acho que isso é uma coisa que você tem interesse, se você quer ir pra Berkeley, tá com dúvida, né? Alguma coisa que fazer, comenta aqui no vídeo, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, meu Instagram é Pedro Asfora, beleza? Então, é isso, pessoal. Estudem bastante. Essa foi a história de como eu consegui uma bolsa na Berkeley. Eu não sei se eu vou pra Berkeley, na verdade, eu acho que não, mas isso é papo pra outro vídeo. Mas, por hoje, é isso, beleza? Então, é isso, pessoal. Já deixa aí o seu like no vídeo, se você curtiu, fica atento e semana que vem tem mais. Porque como a gente já sabe, o buraco é sempre muito mais embaixo, sempre tem coisa nova pra estudar. Valeu!